Ei, parceiro! Estamos na procura! Seremos o maior encontro do monstro surgido de lá, mas já viu. Ei, sabio! Boa noite! Uma tarefa colossal, vamos lá! Vou comer um dengue nada disso aqui. Pode servir. Como é que estão? Eu vou capturar a Zora Magdala, deixa eu ver se tem vídeo para isso. Eu quero que a pessoa se desse. Ah, eu estava vendo um negócio aqui hoje mais cedo, que era... É... esse aqui. Tem uns pó que aumenta o dano, tem um pó que aumenta a vida, tem um pó que aumenta a defesa... Que interessante, se eu não digitar o dano você não tem cuidado. Tem uns óculos, mas tem uma longa vantagem. Agora podemos usar o botão na cadecinha. Ok, vamos lá para a operação. O canal subterrâneo que Zora Magdaros está usando continua profundo na terra. Teremos uma peça para se divertir aqui, quando ela se afastar. Se nós deixarmos se desligar, está fora da nossa capacidade para sempre. Isso é por isso que eu estou desligando as grandes armas. O que é isso? Esse é o Dragonator. Dragonator. É um bom sinal do tutorial, mano. O objetivo estará nos atrapalhando. Então o seu trabalho é desligar e tentar mantê-lo em conta. Seja desligado. Estamos aqui? Desligado. Desligado. Mais uma coisa mais. Esse cara está cansado da vida já, mano. Está chegando. Desligado. 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 Usa tudo em sua disposição. Eu quero olhos em todos os lugares. Fala forte e mantenha inteligente. Desligado. O que? O que? Eu te abençoo eles! Você pode fazer isso! Ok, vamos lá! Destrua os Magmacors para fortalecer o Zora Magdros! O sucesso da operação depende de quanto conseguimos fortalecer o objetivo! Magmacor localizado! Atencia ter um aqui! Boa! Talvez não! Como é que eu vou derrubar um negócio sem munição? Não, não, não! Temos que chegaram no novo operação! 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 Eu não estou falando nenhum esse negócio. Ah, o barrilzinho. Bora ver, bora ver. É, não é? Desfunção? Ah, não morreu. Morrendo. 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 Morrendo por causa de uma poção aqui, não tomo. Obrigado, Zora Magdares. Excelente! É hora de restrainá-lo. Hunters, mantem suas posições. Estão os finders prontos? Vamos lá! Eu não preciso voltar por causa dele, né? Ai, não sei. Dá para iniciar a missão, não? Nunca volto para onde ele estava. Aqui. Ok, os finders estão prontos! Agora! Fio! Morrendo por trás! Morrendo por trás! Zora Magdares, já está parado! O que? Espera! Estão prontos! Nergigante está em nós! Claro que está. Hunters, prepara para interceptar! Nergigante! 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 Use o que você puder! O diabos que voou! Não tem problema! É isso mesmo! Não tem problema! Eu tenho problema! Mas como é que eu chego nos outros? Vá! Tudo bem! É preciso que ele se deixe mesmo, porque não tem que fazer aqui não, velho. Ainda não é bem onde eu pensava vir, mas pelo menos eu consegui sair desse lugar. Mas nem goste, Deus. Acho que vai dar ruim, essa é a primeira tentativa E as coisas estão muito bem já Mais perdido que tudo ali dentro das quatro bichos Não acho que pode vir o que você achar Na moral Esse comandante não cala a boca, tá me irritando O que a missão não pode ser? Minere as costas de churramagem Essa vira é o que fazer Minerais são bons Minerais são bons Vamos ver por aqui Não fiz nada e o bicho foi embora Não fiz nada e o bicho foi embora Continua a operação Não fiz nada e o bicho foi embora Vamos ver a importância desse objetivo na missão Que? Ah beleza Epid 1979 Que? Boa sorte adivinhando quando o bicho for cuspir em você Porque não dá pra você ver a cara dele Boa sorte Entendi, foi nada Nem tinha IPC lá nesse bicho quando eu fui lá Nossa, maior preguiça de até falar com o meu tacacau Não entendi absolutamente nada Hunters, precisamos desligar o Zora Magdaro para capturá-lo Uma vez que você está em trás, dê tudo o que você tem Destrói os corpos para desligá-lo Ou tentar desligar alguns desses stalactites nisso Comer mais importante Nós temos desligado os stalactites com a polícia Usa o seu slinger para desligá-lo Você pode fazer isso Mas o grande livro de grudges O grande livro de grudges O que nós conseguimos desligar a torta O que nós conseguimos desligar a torta O restante Vou assinar o oito álbum assim e um frango assado Boa noite, senhores, finalmente conseguiu O método de estava de palhacitos E, Matheus, boa noite Onde pode ir a asas, e ai? Onde está? Devemos que existe Como eles nos servidores nos vêm! Tão, 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 tão Tão, 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 tão Tão, 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 tão Tão, tão, tão Tão, tão, tão Eu estou vendo os números do mini-mapa, mas o mapa não está fazendo sentido. MagnaCorp destruído! Boa noite! Veja o próximo MagnaCorp! Algo está acontecendo com a sua espalda! O fluxo do Magna está mudando! O que é isso? Cadê os bagulhos? A gente já aperta para atirar? Cadê o caçador na canta e acerta tudo o que eu preciso? Eu não consigo andar! Pensei que está com problemas! Tudo bem! Tudo bem! Nada de volta! Tudo bem! Vou por foda doolo! O que com os trombeiros? Acho que a gente pode ir para o outro! Você não tem que continuar assistindo até que ele relente! Não não deixe Zorov encerrar sua energia! Cuidado! Tem como segurar aí amigo? Dois segundos pra eu te bater? Não tem como, não dá pra ter que sair perto Top 10 combates animais É muito bom que esse cara não seja o boss final do jogo, porque ele não pode ser o boss final do jogo, mas ele não pode ser o boss final do jogo, mas ele não pode ser o boss final do jogo Esse combate é muito bom, acho que Tudo bem, os finders estão prontos! Agora, atire! 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 Estarei na direita! O Negri Gante está por nós! Claro que está! Juntos, prepara para interceptar! Atire! Lá na caixa! Vamos! Da outra vez, eu consegui tirar de uma boa O que você pode! Mini nervos com a tiradeira amigo, é literalmente o que eu estou fazendo Eu não preciso colocar o explosivo lá na puta que pariu É pegadinha amigo, só pode É pegadinha amigo, só pode É o maior canal bom já registrado, olha lá Thor está rompendo! Tudo bem! Hunter, mantenha forte! Você tem que ter perdido, Negri Gante! O que você foi? Ele dá uma badeira para quebrar Thor, Macros está mudando posição! É hora de sair! O risco está indo! Não deixe ele levar! O que é isso? 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 É tudo para você para ir para o lado de Negri Gante! Vamos! Tua quebrar rapidinho, bater na mão assim, né? Será que vai perder? Ah, vai bater na mão assim, hein? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu adoro apanhar de coisas que não tem ninguém que está acontecendo. O bicho vem aqui só deixar o salvo. Ele está em breve. Ele está em breve. Diga que eu vou abrir. Zoromax está voltando para todos os campos. Está continuando a sua avaliação. Cuidado por você. Tudo bem. Preparam-se para a barra. Hunters! Destrói os magmacores! Precisamos continuar ameaçando o objetivo! O segundo magmacore destruído! A gente está descendo sem stack-on! A gente está descendo sem stack-on! O universo ajuda bastante! Para proporcionar a melhor experiência já existente de boss fight! Boa sorte para fugir disso aqui! Não tem como não! Atenção! Fiel, time! Encontrando o final descanso! Hunters! Eu não me importo o que é necessário! Você tem que usar a Zora Magneros como possível! Essa é a última vez! Não tem mais de segunda chance! Se a Zora Magneros reivindicar o superior, tudo está perdido! Por aqui! Tenha nada de volta! Ok. A segunda parte! A primeira não aconteceu nada! Que missão chata! A segunda parte! Cadê os caras? Cadê os caras aqui para carregar o bagulho? Meu Deus! É só para nós dois! Dependendo da barricada! Que Eu sou! A segunda parte! Eu sou! O que foi? Está na sua parte! Ah, eu sou! Ah, eu sou! Ah, eu sou! Vamos ver se o gato carregou. Boa gatinho! Eu tenho que pegar outra coisa. O bicho está aqui na frente. Olha o bodaçote. Todos carregando os canhões, todas as duas pessoas Tudo bem! Pelo canhão, sei lá. Agora fica aqui assistindo, aparentemente. Tchau! O que é que é que é a coradora? O que é que é que é que é uma atira? Não importa quem é o protagonista não, mas qualquer um que apertar o V1 pode ser protagonista. O botão está na pro do navio. O que é que é que é o navio? Agora, agora! Não importa o que é que é que é o navio. Agora! Não importa o que é que é que é o navio. Não importa o que é que é o navio. Não importa o que é o navio. Não importa o que é que é o navio. Top 10 dano dos Aníbales cenário tão bonito, um bicho tão bonitinho para enfrentar A gente poderia estar contucando o olho dele, lutando dentro da boca dele Oh não! Eu quero mandar um Kamehamehameha Eu acho que essa parte não importa o que você bate nele Por favor me diga que há algum jeito de parar aquele ataque Você só fica aqui de bobo, correndo para o lado e para o outro Na verdade eu acho que não é feito por você Não faz muito sentido você Com licença das Cisópolis Com licença a espada das Cisópolis A oportunidade que estávamos esperando Está certo! Esta é a última fase! Onde está o meu Traconator? Pronto quando você estiver, bom! Não, porque eu não destruí os núcleos, ele chegou na barreira de qualquer jeito Eu não quebrei o suficiente dele para deixar ele machucado E aí entre qualquer cena ele morreu, eu não fiz nada Quer dizer, ele foi embora, não morreu Nós fizemos! Sim! É isso aí, eu fiz tudo, galera Não, não É terminado Sim Só levou 40 anos Sim É, eu não senti que eu fiz muita coisa não Eu acho que a barreira caindo ia acontecer a mesma coisa, ele ia ligar a Dacaconadora lá e não ia nem entrar Porque quando eu liguei a Dacaconadora causou 200 de dano, quando ele ligou 2400 Mas quando ele usou a bater acabou Grandfather? Então, pronto para ir para casa? Sim! Sim Caraca, logo um Super Saiyajin ali, mano, cabelo para trás, viu? Agora o jogo vai ficar sério, mano, um Super Saiyajin na parada Não gostei Não gostei Não gostei Não gostei dessa missão, achei ela fraquíssima A importância que ela tem, muito fraca Ei, onde você está? Fala com tranquilidade Aqui nós vamos! Vê o que hoje? Vê o comercial que aparece tempos em tempos para vender um conjunto de itens ao público caçador Como é que é isso aqui? Ah, ele vende pedaços de monstros também Doideira Pedir mercadorias A gente vê o que meus atacacaldos fizeram enquanto eu estava ali brincando de canhão Deixa eu ver o que meus atacacaldos fizeram enquanto eu estava ali brincando de canhão Que Deus batera É outra coisa Que eu estava ali Que eu estava ali Vamos ver isso com o assistente, chamar a pala com ela. Ei! A gente põe um pedaço aí, só para não deixar pendente. Putz, parece sozinha. Vamos ver. A gente vai lá. Vamos ver. Vai! Paiu! 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 O cara não tem com esses bichos, não, mano. Olha, mas ele não pode dar de aula. Olha, deu bom isso, velho. E lá eles acontecem, hein? Parabéns, desenvolvidos. Agora é boas. E aí? A CIDADE NO BRASIL Ah, isso que é vida. Nada de investigações de opressão, nada de moço ameaçador, eu poderia me acostumar a essa fase que é tudo. Apesar de que tem uma coisa que não sai da minha cabeça. Sempre consabendo daquele membro da corte que se feriu enquanto investigava os raços suspeitos, um Poukei Poukei também foi avistado no Hermos Selvagulha, e seu apetite natural não é lá. O que acha disso? Talvez seja hora de sairmos da semi-aposentadoria e seguirmos uma expedição. Temos que manter a forma. Os raços eram no Hermos Selvagulha, o que acha? Eu acho que ele dá uma olhada. Tem uma opção? Ei, partner! É uma expedição, né? Então, pera aí o jogo. Deixa eu só relembrar quantas informações desse bicho aqui não dá pra abrir o bestiário. Inclusive é uma coisa muito chata, não dá pra abrir o bestiário por aqui, né? Não sei porquê. Gostava nada, deixa eu abrir o bestiário em qualquer lugar, mano. Anotações do caçador? Aqui é a bolha deles. Ah! Boa! Bem melhor! Poukey Poukey! Dano de raio. Aí é comigo mesmo, garotinha! before the night What do you think is the map? Nessane 1 rippo E aí O que é a제? Não tem dúvida. E aí E aí E aí E aí E aí Estou zerado de poção. Era no céu a agulha. Há um tempo que fizemos isso, né? Quer começar por tomar um passeio? Sim! Pera, rabiscos? Aonde? Por que eu não achei os gatinhos dessa região ainda? Só foi você falar de deu sorte que eu perdi o rastro. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Osso de qualidade. Barrote ali em cima? Não. Ah não, ele sim. Se você não mexer comigo, eu não mexo com você. Isso ai, boa escolha. Ora ora, se não é o famoso besouro rola bosta. Acabei de vir daqui. Viva. 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 Agora vai dois ossos de uma vez só. Isso é errado. Viva. 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 Ele não vai me ver. Talvez esteja com problemas, amigos. Talvez. Ele cai na bait. Você lá vem ele? Ou não? Foi barulho alto isso ai. Talvez não funcione com burros. Não. Ele cansou. Deixa eu investigar primeiro, depois eu acho esse gatinho. Até o momento nem um rastro de pokei pokei por aqui. E aí? Aqui não vai, tá? Tá antes de dar em penas de silêncio. Tempo. 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 Ao menos eu estou pegando altos minérios. Ei! Essa é uma trilha de Aratheon. Espera, o que? Isso não pode ser certo. Algo está errado. O que? Olha essa trilha. É um Puke Puke, mas está agressando estranho. O que está acontecendo? Novo objetivo. Vamos pegar aquele Puke Puke. Qual de artifício para você? Oh! Tata. Ah, unha! Não, não é? Não, não é? Vamos lá. 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 Hoje eu aprendi que o lado machado é maravilhoso para o Gory quebrar partes. O passeidor está mais lindo a ele. Vamos lá. 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 Rátexas. Certo. Aqui não é um. porque não é um. o quê? 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 Acabei de matar um pouco, porque ele quer matar de novo. Deixa eu relembrar aqui que ele é fraco. Eu estou indo tabechar agora, porque eu não preciso mais. Fogo e água. Raio, nem um dano. Vamos lá. É um processo de Donjanath, né? Para ele ficar seca, é só questão de descer a porrada nele. Deixa eu só ver um áudio aqui, dois segundos. Eu vou te derrubar no fogo. Olha só, parceiro. Ainda bem que eu tenho que seguir o Raça, porque senão eu não saberia nem por onde começar, onde eu quis poder estar. Olha só! É aquele trilho de monstros misterioso de novo! Olha só! Vou começar pelo rabo. Vou começar pelo rabo. Vim lá! Ah! Eu acho que esse inimigo foi novo, porque ele já apareceu uma moda. Ah! Vou usar só o machado nele, para quebrar as figs. Ah! Vou usar só o mal do machado nele, para quebrar as figs. Ficou assim. É claro... Essa é a cara dele que eu queria era um corpo. PoxaPox. Eu não vou fazer nunca voltageabilidade uma vez, em dar problema o seu corpo. Se eu for um你们... Esse inimigo é seu Harry em payments que ele possa estar em pum. Ganhar jáás uma dúvida... O que é isso? O bicho tem um procurador de predict, mano. Eu morri com um barrote. Eu não estou nem acreditando nisso. Que situação, viu? Seria muito bom também se eu tivesse aparecido no acampamento quando eu cheguei na missão. Nunca vi chegar na missão meio da treta já, mano. Boa! Tive nem a chance de me alimentar. O problema não é o plus não, amigão. O problema é que eu nasci do lado do bicho. Quer perder a carteira de caçador? Ainda bem que eu nunca tive. Eu sou a maior negação de caçar monro deste jogo. Eu só mato ele sem querer. Eu nunca matei... Nossa, esse aqui realmente joguei muito. Não sei... Não sei... medi Betsy juntos... A espostinha dele Toma, toma, toma Shazam Agora prepare-se Para minha lâmina Uma hora passa Uma hora passa Se eu passar mais, eu vou pegar Toma, toma, toma Toma, toma Toma Toma, meu cangote Espera, espera Pegou o rabinho agora Enfim, vai Rabinho, peladinho Vou dar um body slam Toma, toma Toma, toma Toma, toma 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 Since virou o flash do nada Isso, vai, afeta... O que você acha de jogar LoL? Eu já joguei LoL algumas vezes no canal Só para entretenimento, nunca gostei de jogar não O que você acha de jogar? O que você acha de jogar? Esse rabinho vai ser meu ainda Esse rabinho vai ser meu Parece que eu queria Agora toma 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 Quebrou? Não, não quebrou Agora vai Agora vai Agora vai Agora vai Agora Tome Tome Agora momento épico Puta que pariu Muito Monster Hunter Não tem condições 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 Essa foi linda Tem que apreciar esses momentos Quem viu viu Quem não viu Não tem condições É só ver lá depois Aqui para frente e só para trás Eita Calma Amiga Eu fiquei tonto Eu morri 100% ai morri muito! ai o gato me salvou! esse gato é muito big puta merda o gato me salvou muito eu vi minha morte derrubar ele de novo não faz isso não é, são dois clips já essa batalha aqui ah ele não caiu agora cadê a cauda do que eu quebrei depois eu vou ter que rever esse clipe ai porque meu amigo foi digno assim de colocar num quadro dessa play eu testei as outras armas que a gente tava falando ontem a lança nem mais chega perto do nível de épico que essa arma faz os movimentos dela são muito bons me desculpe mas vai ser essa arma aqui tá fazendo uma olhadinha vai ser jogando vai ser jogando quando vai ser jogando vamos bem dormido? O que é isso? É... Oi? Acorda pula Tá ali na parte Tá aqui 3 horas jogando gancho Na hora que vai é a hora que vai Crestido Dona duas pro barro Tinha certeza Pô, já era para ele estar morrendo já Está demorando muito Agora que eu saí do campo antes, eu rogo o campo depois que eu posso poder entrar Na moral Poder Pô, eu pegava fazer o ele chá Se eu divido pra bl枚 Sem Rabo . . m Ah, agora eu estou mangando! Meu amigo, onde você está indo? Pô, o clipe que você vai escrever não deu tempo de clipe Não dá a botar a armadilha na área Agora eu não quero chegar a armadilha em lugar nenhum O que deixou? Ah, agora não vai vir para cá Não foi muito bom, mas teve vários momentos O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vou enrolar mais para caçar o próximo bicho Porque tem que pegar esse rastro aí Ok, parceiro? Nós precisamos encontrar mais de nosso traile de monstros Nós devemos ver todas as regiões Você pode ir em uma expediência Ou em uma questura opcional Pegue sua escolha Vamos no pukê e pukê agora De novo É, a arma dele é enriquecida de um monte de coisa Meu amigo, que zona está essa aqui Vou levar muitas bombas Porque, cara, a bomba Pode não aparecer Pode não aparecer, mas o negócio é É doido, velho Dei uma brincada com as bombas hoje de tarde O bicho saiu rasgado da bomba lá De novo jogar em cima do bicho De novo jogar em cima do bicho Vou ter que começar a comer antes de vir De novo jogar Vem para cá, meu filho Vem para cá, meu filho Por que você está me procurando, velho? Vem para cá Vem para cá Tá bom, meu filho Deve deixar ele envenenado Vem para cá Vem para cá Essa é a hora de armar minha armadilha Ih, fiz bosta Esqueci que eu estava na bomba relógio Fiz bosta Caramba Ia dar moda não Dei uma bomba relógio ainda Fiz banal Caramba Não vou fazer expedição mesmo Para pegar o raço do bicho Fiz bosta O que é isso? Sem cego O que é isso? 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 o que é esse criticador do Ayan? o que é esse criticador do Ayan eu já queria também matar a minha vida é só esse though a dor do Ayan Não consigo ver nada. Não consigo ver nada, não consigo ver nada, não consigo ver nada. Vamos fazer uma expedição para pegar essa raza. Olha quem vai estar no lugar que eu vou capturar o bicho. Parece até script. Vai porra. Fiquei esperando o bicho pujinho em você mesmo. Oh bicho puro. Fiquei esperando o bicho pujinho. 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 Olá! Ah! Embora eu ache que um bom chefe parafrasearia isso com mais vivacidade, contando com você. Bom, esse troublemaker vai fazer ainda mais problemas se não sairmos lá e investigarmos.